MÚSICA Primeiro salto mortal Primeiro salto mortal Caralho, filho Caralho, filho Não pense que eu não pense que Está enganado Meu medo A vontade de fugir Mas não vou desistir Espero em Deus e com Ele Vou andar Vou correr Vou voar Mais alto Vou andar Vou andar Ao seu lado Se você espera a minha queda Não perca seu tempo Não são os problemas Que vão conseguir Estucar minha voz Com Deus Com Deus Eu vou mais além Pois há muito a fazer Confio em Deus Confio em Deus E com Ele Vou andar Vou correr Vou voar Mais alto Vou voar Vou correr Vou andar Ao seu lado Ao seu lado É só nosso mototeiro Cris Loura Loura Evaldo Hahahaha 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 Deu Para a sua vez Nos participam Para a sua vez Melhor Com a voz Ela popped Ela съém Em um Foz Faz Eu Chegá É gjort Vou andar, vou andar Vou correr, vou voar Mais alto vou voar Vou correr, vou andar Vou ser o lado Vou correr, vou correr, vou correr Vou ser o lado Tchau, tchau. E aí, meu irmão, você anda pra lá e pra cá, sem saber onde chegar, mas agora eu posso te falar que Jesus voltará. E aí, mano, eu tenho uma coisa pra te contar, você nem vai acreditar, uma luz, um fim do que eu lembro. Não era moto nem carro, era outro mundo, e eu sabia o que tinha acontecido, meu Deus, enviando-o a Deus. E aí, meu irmão, você anda só, chega na igreja, e pede com seu tema, que a benção tá na mesa. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão.